Olá meus irmãos e irmãs de Orantia, hoje vou lhes apresentar os 5 fatos assustadores sobre os ajustadores do pensamento que você não sabia. O tema para esse vídeo foi escolhido pelo nosso irmão Alan Ramos, um dos nossos valorosos colaboradores. Todo mês há um sorteio entre os colaboradores, onde o sorteado escolhe um tema para que eu crie um vídeo sobre esse tema. E se você quiser se tornar um colaborador, doando qualquer continha mensal para ajudar o nosso canal, o link para o Apoia-se está na descrição. Lembrando que os ajustadores do pensamento são partículas do pai que se auto-ortogam em nós para nos ajudar na nossa caminhada rumo ao paraíso. Mas nós vamos estudar detalhadamente sobre os ajustadores mais para o futuro. Agora vamos para o fato número 1. O ajustador vai dificultar a sua vida. Se você pensa que o ajustador tem a intenção de te ajudar facilitando a sua vida terrena, pode se preparar porque quando você desejar fielmente que a vontade dele seja feita na sua vida, ele tornará a sua vida razoavelmente difícil para que você ganhe experiência com as suas escolhas e decisões, porque ele está focado na sua vida futura, na sua carreira eterna e não nessa vida atual terrena. Existe na esfera dos ajustadores, que é divino, um padrão de mente humana e a partir desse padrão, o ajustador que tiver ali uma maior pontuação nas escolas de ajustadores, que é excelentemente administrada e que lecionam também os ajustadores personalizados, eu acredito que tenha uma espécie de pontuação, uma espécie de hierarquia entre eles. Aquele ajustador mais dedicado, que se empenhou mais, que tem uma pontuação maior, pode escolher um humano conforme esses potenciais, uma intelectualidade maior, com a capacidade espiritual ampla e também a possibilidade da combinação entre esses dois intelectos. Nesse momento, você pode ser escolhido ou não. Fato número 3. Um ajustador pode desaparecer. Do nada. Um ajustador pode desaparecer e a sua missão se torna completamente desconhecida. Os Melks, que é uma maneira carinhosa que eu chamo de Melksedeks, ensinam que eles estão em compromissos isolados percorrendo o universo dos universos. Já os mensageiros solitários ensinam que eles voltam para o pai para ter como uma espécie de férias junto ao pai eterno. Fato número 4. De Vimington. O planeta segue dos ajustadores é secreto. E tem acesso proibido a outros seres que não sejam ajustadores ou outras entidades do pai. Pode parecer estranho para nós que essa esfera seja secreta. Mas mesmo que seres celestiais de alta ordem chegasse a de Vimington, o máximo que conseguiriam ver são os ajustadores personalizados. Que são os ajustadores que se tornaram filhos ascendentes por conta da sua vasta experiência. Mas que não fusionaram com nenhum mortal. Nenhum ser, além desses que eu citei, pode ser visto lá. Fato número 5. O ajustador pode te abandonar. E caso isso aconteça, para o universo, você já está morto ou morta. Mas isso só acontecerá se e quando o homem mortal rejeitará a sobrevivência. E quando isso acontece, o ajustador e o serafim guardião, caso já tenha, entram em contato com as autoridades máxima de Uversa. E sendo julgado que de fato o humano manterá a sua ideia de rejeição da sobrevivência, o ajustador é liberado para abandonar o humano. Essa rejeição da sobrevivência é o ato de rejeitar a vida eterna e abandonar a vontade de Deus. E verdadeiramente fazer a vontade de Deus é entregar a sua vida ao guiamento do seu ajustador. Mas não de uma maneira negativa, como muitos fazem. Oh, que seja feita a sua vontade e não a minha. Se você quiser entregar a sua vida ao guiamento do seu ajustador e verdadeiramente fazer a vontade do Pai, feche seus olhos nesse momento. Vamos lá, vamos lá, feche. Confie em mim, esvazie sua mente e pense somente no seu ajustador que está aí dentro, silenciosamente trabalhando pelo seu futuro. Agora diga para ele com toda a sua sinceridade, é da minha vontade que a vossa vontade seja feita. Agora abra seus olhos e a partir de hoje você verá a vida de uma forma mais clara. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, avaliar o vídeo e caso você queira se tornar um colaborador, aqui na descrição está o link do Apoia-se para você apoiar com qualquer quantia mensal. Muito obrigado, fico com Deus e até o próximo vídeo.